Prosseguimos por aqui, polícia investiga a participação do filho na tentativa de homicídio do próprio pai. Olha como que a coisa tá, hein? Olha como a coisa tá andando. O caso aconteceu na região noroeste do estado. O motivo do crime seria o interesse na herança deixada. Confira essa história macabra na tela do BG. Dia 23 de janeiro, um sábado por volta de meio-dia. Os criminosos chegaram aqui no Jardim dos Seminários em Maringá e desceram por esta rua aqui. Eles foram até a residência de Gilberto da Rocha, de 70 anos, um idoso. Eles invadiram o local e surpreenderam o seu Gilberto no interior da residência. Os criminosos estavam armados, mas para não fazer barulho e chamar a atenção dos vizinhos, eles resolveram não efetuar nenhum disparo. Deram coronhadas na cabeça do seu Gilberto e pretendiam sufocá-lo até a morte. Eles estavam interessados na herança. Depois, a polícia descobriu isso. Mas naquela ocasião, seu Gilberto, que é uma pessoa que tem 70 anos, mas não é debilitado, é uma pessoa forte, brigou com os criminosos e conseguiu pedir ajuda, pedir socorro e os vizinhos ouviram. Uma vizinha correu, foi até a residência e viu toda aquela situação e ameaçou chamar a polícia. Com isso, os criminosos foram intimidados, entraram em um veículo de cor branca e fugiram. A polícia começou a investigar o caso bastante grave. Apesar de ter lutado com os criminosos, seu Gilberto ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o hospital universitário com um quadro de saúde preocupante. Mas, felizmente, por ser um idoso bastante ativo, ele conseguiu se recuperar e agora está passando informações para a polícia. E o caso é bastante grave. A polícia civil de Maringá descobriu que aquela tentativa de homicídio contra o seu Gilberto teria sido motivada pelo próprio filho dele. Um homem de 34 anos que estaria interessado na herança do pai. Segundo as investigações em andamento, tudo aponta para que esse filho participou dessa tentativa de homicídio praticada contra o próprio pai. Os elementos de provas apontam nesse sentido. Então, por conta disso, a gente representou pela prisão temporária dele. É uma prisão que tem um prazo de 30 dias e na manhã de hoje a nossa equipe conseguiu localizá-lo numa determinada residência. Chegamos lá, cumprimos o mandato de segurança, o mandato de prisão e apreendemos o celular que estava em posse dele. Então, agora as investigações seguem no sentido de a gente conseguir colher mais elementos de provas que corroboram a nossa linha de investigação a respeito desse caso. O que chama a atenção, delegado, é que esses suspeitos foram até lá, estavam armados, mas teriam agredido o idoso ao invés de matá-lo. O que teria acontecido que eles falharam naquilo que foram fazer? Olha, na verdade, segundo a versão do próprio idoso, da própria vítima, ele relatou que ele percebeu que a intenção do agressor era primeiro apagar ele com as coronhadas na cabeça. E assim que ele conseguisse apagá-lo, ele iria asfixiá-lo e levá-lo à morte. Para fazer barulho. Isso, exatamente, justamente para não fazer barulho, porque eles foram ali à luz do dia, tanto que ele só sobreviveu, a vítima só conseguiu sobreviver, porque ela lutou bastante e gritou por muito socorro, em voz alta. E aí a vizinha chegou nesse momento e viu esse agressor tentando asfixiar a vítima. E aí foi nesse momento que esse sujeito, então, fugiu do local, com a colaboração de mais um outro elemento, que a gente não identificou ainda, mas nós já temos um veículo suspeito que eles utilizaram para chegar até a casa desse idoso. Quantos envolvidos? Segundo as nossas investigações apontam, seriam três envolvidos. O filho da vítima, como mandante do crime, o agressor, que foi o executor, e também uma terceira pessoa que teria dirigido o veículo até lá para levar o agressor. A motivação do crime, o que as investigações apontam, seria no sentido de ele conseguir ficar com a herança do pai. Nós viemos até a residência onde o seu Gilberto morava, mas por estar com muito medo, ele resolveu se mudar para a cidade de Arapongas. Nós conversamos com a ex-mulher dele. Ele está agora em Arapongas, escondido, porque tem medo de tentar encontrar a vida dele mais uma vez. O delegado, agora com as investigações já em curso, descobriu que o filho prometeu para os outros dois agressores, que vieram para matar seu Gilberto, parte da herança. Ele teria dito o seguinte para os agressores, Olha, se vocês matarem o meu pai, eu vou ter direito à herança, e com isso, logo depois que eu receber o dinheiro, nós vamos dividir. Vou pagar uma parte para vocês dois e eu fico com a outra parte. Seria por isso que a polícia descobriu que o filho tinha tanto interesse em ver o seu Gilberto sem vida.